Agora há uma quantidade simplesmente ridícula de jogos pela frente em 2023. Tantos que seria uma tarefa tola tentar listar todos eles. Mas, quando isso já nos impediu antes? Exoprimo. Iniciando as coisas em julho, temos Exoprimo, um jogo online baseado em equipes que coloca a humanidade e sua tecnologia avançada de exoesqueletos contra seus adversários naturais, dinossauros. Ele chega diretamente ao Xbox Game Pass em 14 de julho também. Então nos vemos em breve no campo de batalha Homem vs. Reptile. Imortais de Aveon. Imortais de Aveon é um shooter em primeira pessoa fantástico que fará você lançar feitiços de seus dedos como um Merlin sedento por ação. E ele chega em 20 de julho. Punch Club 2. Fast Forward. Lutar não é apenas ter o coração de um leão e o olho de um tigre. Na verdade, envolve muito gerenciamento de tempo. Punch Club 2 Fast Forward é um simulador de gerenciamento de lutadores e será lançado em 20 de julho. Remnant 2. Os jogadores do Xbox Series X e S terão a chance de enfrentar novamente a horda montruosa de Remnant, já que o segundo jogo chega em 25 de julho. The Expanse. A Telltale Series Episode 1. Se você é fã da série de TV The Expanse, marque o dia 27 de julho em seu calendário, pois é quando a Telltale trará sua marca patenteada de jogabilidade narrativa para a série. Vemba. É hora de algo completamente diferente. Uma emocionante história sobre como laços são formados através da comida. Confira Vemba em 31 de julho. Esse jogo narrativo de culinária coloca você no papel de uma mãe indiana nos anos 80, preparando todo tipo de pratos saborosos. E eu já tô com fome. F1 Manager 2023. Para um jogo que permite que você mergulhe nos detalhes da corrida de Fórmula 1, confira F1 Manager 2023 quando ele chegar com tudo em 31 de julho. Ex Defiant. Ex Defiant é um shooter em primeira pessoa acelerado e gratuito que apresenta facções de todo o universo da Ubisoft. E ele trará todas essas palavras começadas com F para o Xbox. Super Space Club. Heróis desajustados defendendo uma galáxia vibrante e se divertindo no processo. Isso parece um pouco com Guardiões da Galáxia, mas na verdade é Super Space Club. Esse shooter lo-fi chegará em 4 de agosto. Wrestle Quest. Se você tem memórias afetivas de RPGs com arte pixelada e lutadores icônicos dos anos 80, como Macho Man Randy Savage, Wrestle Quest vai te atingir como uma powerbomb de pura nostalgia quando subir no ringue em 8 de agosto. Atlas Fallen. Jogadores do Xbox Series X e S poderão empunhar uma luva antiga em Atlas Fallen a partir do dia 10 de agosto, derrubando todo tipo de criaturas fantásticas com sua nova e elegante luva. Shadow Gambit The Cursed Crew. Se você gosta de furtividade, estratégia e roubar coisas, então trace um curso para Shadow Gambit The Cursed Crew. Ambientado em uma versão alternativa da era de ouro da pirataria, ele estará navegando no Xbox Series X e S em 17 de agosto. The Texas Chainsaw Massacre. Leatherface está totalmente preparado e pronto para um novo jogo de terror assimétrico, baseado no icônico filme de terror Texas Chainsaw Massacre. O sangue vai começar a voar em 18 de agosto. Blasphemous 2. O penitente despertou e parece que ele acordou do lado errado da cama. Então os jogadores do Xbox Series X e S terão que fazê-lo voltar a dormir no belo jogo de ação o side-scrolling gótico Blasphemous 2, que chega em 24 de agosto. Armored Core 6. Fires of Rubicon. A From Software está dando uma pausa em masmorras e dragões para voltar às suas raízes com o novo jogo da série Armored Core. A sexta entrada nessa série de esmagamento mecânico chegará em 25 de agosto. Sea of Stars. Quando se trata de RPGs baseados em turnos, eles não os fazem mais como costumavam fazer. Exceto que eles fazem sim, e se chama Sea of Stars, uma abordagem moderna da fórmula clássica que chega em 29 de agosto. E mais um que vai direto para o Game Pass também. Under the Wave. Receio que todos tenhamos sido enganados por um crustáceo cantor. Nem tudo é melhor embaixo do mar, pelo menos de acordo com Under the Waves. Chegando em 29 de agosto, esse jogo narrativo conta uma história comovente sobre o poder do luto. Daymare 1994. Sandcastle. No jogo de terror de sobrevivência em terceira pessoa Daymare 1994 Sandcastle, os jogadores terão a oportunidade de explorar um centro de pesquisa militar secreto onde algo deu terrivelmente errado. O que parece acontecer com mais frequência do que o normal nos dias de hoje. Robocop Rogue City. Abasteça-se de comidas para bebês em setembro, porque Robocop estará voltando à cidade para uma nova aventura em primeira pessoa, chamada Rogue City. Chants of Senar. Chants of Senar é uma aventura misteriosa baseada em linguagem, inspirada no mito da Torre de Babel, e chega em 5 de setembro. Starfield. No dia 6, temos um pequeno jogo chamado Starfield chegando ao Game Pass. Talvez você já tenha ouvido falar. O RPG espacial expansivo da Bethesda permite que os jogadores explorem uma galáxia inteira cheia de planetas para explorar, missões para realizar e inimigos para enfrentar. The Crew Motor Fest. Faça uma viagem até a ilha havaiana de Oahu em 14 de setembro para descansar, relaxar e participar de muitas corridas com The Crew Motor Fest. Lies of P. Lies of P. É um deslumbrante jogo steampunk Souls-like baseado na história de Pinóquio e estará conosco em 19 de setembro, com uma demonstração gratuita agora. E se você está se sentindo intimidado por essas criaturas da Bela Epoca, confira nosso vídeo com dicas agora mesmo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para mais dicas especializadas de Xbox no futuro. Mortal Kombat 1. Uma série icônica de lutas voltará às suas raízes em 19 de setembro com Mortal Kombat 1. Você pode dizer que é uma maneira confusa de nomear os 12º jogos de uma série, mas você realmente quer discutir com pessoas que projetam decapitações para viver? Party Animals. Party Animals é um jogo de pancadaria fofo, baseado em física, que nos permitirá liberar nosso lado Luna e Tune interior quando chegar no primeiro dia do Game Pass, em 20 de setembro. Pay Day 3. A equipe do Pay Day descobriu a combinação do cofre do Game Pass. Então a terceira entrada dessa amada série de tiro cooperativo vai se infiltrar como uma adição do dia 1, em 21 de setembro. Paleo Pines. Gerencia uma charmosa fazenda cheia de dinossauros adoráveis em Paleo Pines. Um simulador de negócios agrícolas aberto para negócios em 26 de setembro. Juizant. Um lançamento de dia 1 no Game Pass, essa aventura de escalada é excepcionalmente relaxante, permitirá que você suba por biomas exuberantes e conviva com personagens interessantes. Apenas não olhe para baixo. Senhor dos Anéis. Retorno a Moria. Nossa primeira visita não foi muito boa, mas voltaremos às Minas de Moria para um jogo de sobrevivência e criação ambientado no universo do Senhor dos Anéis. Plate Up. Agora que os jogadores de PC foram alimentados, o gerente de restaurante roguelike Plate Up também estará aceitando pedidos de jogadores de console nesse outubro, com os membros do Game Pass na fila da frente. Sword Art Online Last Recollection. Se eu me lembro corretamente, o RPG de ação inspirado no anime Sword Art Online Last Recollection chegará em 6 de outubro. Forza Motorsport. O Forza Motorsport estará liberando todo o poder do Xbox Series X e S para algumas das corridas mais realistas que já vimos. Acelerando no Game Pass em 10 de outubro. Com física incrivelmente avançada, visuais deslumbrantes e um sistema de atualização abrangente, esse jogo tem praticamente garantido um lugar no pódio. Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed estará retornando às suas origens furtivas com Mirage em 12 de outubro. Então, você não poderá resolver todos os seus problemas apenas com violência. Lords of the Fallen. Vagueie pelo reino dos mortos e tente não ser enviado permanentemente para lá no próximo jogo Souls-like de próxima geração, Lords of the Fallen, que chegará em 13 de outubro. Alan Wake 2. Um dos grandes heróis cult dos jogos, Alan Wake retorna para uma nova aventura de próxima geração em 17 de outubro. Endless Dungeon. Todos nós estaremos indo para o Endless Dungeon para a ação tática de tiro com dois sticks em 19 de outubro. City Skylines 2. Você tem paixão pelo planejamento urbano? Está determinado a construir a metrópole perfeita? Então, pegue aqueles mapas de rua e prepare-se para o simulador de gerenciamento de cidade City Skylines 2, chegando no dia 1 do Game Pass em 24 de outubro. Alone in the Dark. O padrinho do survival horror retorna com uma aparência melhor do que nunca com o reboot nítido e ainda assustador de Alone in the Dark. Ele estará assombrando as noites a partir de 25 de outubro, com David Harbour e Jodie Comer no elenco. Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Kazuma Kiryu pode ter cedido o protagonismo por um tempo, mas a estrela original de Yakuza está de volta para uma nova e emocionante aventura de jogo de luta com Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, que arrombará as portas em 9 de novembro. Persona 5 Táctica Os Phantom Thieves estão de volta com um novo visual fofo e uma nova forma de jogabilidade tática em Persona 5 Táctica. Ele irá diretamente para o Game Pass em 17 de novembro. Stalker 2 Heart of Chernobyl Estamos fortalecendo nossos nervos e voltando para a zona de exclusão em Stalker 2 Heart of Chernobyl em dezembro. O aguardado jogo de tiro de sobrevivência chegará diretamente ao Game Pass. Avatar Frontiers of Pandora Será um Natal azul esse ano com a aventura em primeira pessoa Avatar Frontiers of Pandora chegando ao Xbox Series X e S em 7 de dezembro. 3 Minutes to 8 Tente enganar a morte na aventura futurística de arte pixelizada 3 Minutes to 8 com previsão de chegada no final deste ano. E respire fundo Além da exaustiva lista de jogos, temos outra pilha enorme que tem como objetivo ser lançada em 2023. Mas ainda não tem datas específicas. Então, aqui vamos nós. The Talos Principle 2 Teremos mais quebra-cabeças filosóficos para resolver e mais locais exuberantes para explorar em The Talos Principle 2. Ghost Runner 2 Mas se você prefere ir direto ao ponto, Ghost Runner 2 está a caminho com mais ação em primeira pessoa e movimentos ágeis. Replaced Chegando no dia do lançamento do Game Pass, Replaced levará os jogadores a percorrerem uma versão deslumbrante e sombria do passado em deslocamento lateral. Ereban Shadow Legacy Também chegando diretamente ao Game Pass, Ereban Shadow Legacy é um jogo de plataforma furtivo repleto de ninjas. Embora seja tão sorrateiro que você talvez nem perceba sua chegada. Battle Cakes O RPG por turnos Battle Cakes tem estado no forno por um tempo, mas isso só tornará sua batalha de cupcakes personalizáveis ainda mais doce quando for lançado esse ano. Banishers Ghosts of New Eden Banishers Ghosts of New Eden Não, não é um filme helandês de humor negro estrelado por Colin Farrell e um burro. Banishers Ghosts of New Eden é um RPG de ação com foco na história, onde uma dupla de caçadores de fantasmas luta contra tudo o que é paranormal. Bounty Star Embora não envolva barras de chocolate deliciosas recheadas com coco, Bounty Star envolve um monte de trajes mecanizados armados até os dentes se enfrentando. Então também funciona. Cocoon Em Cocoon, mundos inteiros podem ser contidos dentro de pequenas esferas que você pode carregar em suas costas, o que resulta em quebra-cabeças excepcionalmente inteligentes. E alguns problemas lombares, provavelmente. Euden Chronicle 100 Heroes Trará sua épica narrativa de JRPG diretamente para o Game Pass, onde você também encontrará seu encantador prequel. Euden Chronicle Rising Flintlock The Siege of Dawn Armas e deuses entrarão em colisão no mundo aberto e RPG de ação Flintlock The Siege of Dawn. Descobriremos quem vence quando for lançado no Game Pass no dia do lançamento, embora a aposta provavelmente esteja nos deuses. Killer Clowns from Outer Space The Game Os palhaços assassinos voltaram do espaço sideral para mais ação multiplayer assimétrica. The Plucky Squire O Xbox Series X e S devem se preparar para serem encantados com o adorável plataforma de saltos dimensionais The Plucky Squire a caminho. Skull & Bones Você também pode se lançar aos mares em busca de pirataria de próxima geração com Skull & Bones. Tekken 8 Outra série icônica de luta de fliperama retorna à arena com Tekken 8. Thirsty Sweaters Uma mulher batalha contra seus antigos amores no estilo de Scott Pilgrim no RPG por turnos Thirsty Sweaters, que chegará ao Game Pass no primeiro dia. Warhammer 40K Space Marine 2 Mas bons momentos sombrios estão chegando ao Game Pass na forma de Warhammer 40K Space Marine 2. Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin E finalmente, Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin é um jogo de estratégia em tempo real em que os jogadores do Xbox Series X e S lideram quatro facções diferentes em batalhas épicas. A segunda metade de 2023 parece estar absolutamente cheia. Mas para o que você está mais ansioso? Deixe seus comentários e nos diga. Tchau!